Alguém cozinha na tua casa? Não, não, não. Só comida pronta. Também é porque assim, na porta de casa já tem um monte de restaurante, tá ligado? Então não tem necessidade mesmo assim. Ou passa na loja de conveniência, pega alguma coisa pronta ou vai no restaurante, tá ligado? Só o Ricardo O'Hara que cozinha mesmo. Então, mas aí a diferença também na cidade interior não é assim, né? Ah, é verdade. Ele mora na cidade de fábrica, né? É, daí é mais difícil. Geralmente tem, sei lá, só algumas lojas de conveniência, né? Não vai ser na porta da tua casa, assim, tá ligado? Acho que essa que é a brisa. Tu já foi visitar em cidades dessas? Ah, eu já fui já em algumas cidades de interior, assim, até pra filmar os bagulho e tal. E é, bem diferente. Normalmente tem tudo, assim, né? Pelo que eu já vi. Lógico que eu não fui em um monte de cidades de interior, mas pelo que eu já vi tem, tipo assim, loja de conveniência, pelo menos umas duas, assim. E McDonald's, esses bagulhos geralmente tem, né? Só que não é essa facilidade, assim, de você abrir a porta de casa e o bagulho tá lá, tá ligado? Porque em Tóquio, em grande parte dos lugares que você morar em Tóquio vai ser assim, tá ligado? Você vai abrir a porta e vai ter um bagulho. E dá pra morar numa casa espaçosa lá, confortável? Ah, em Tóquio é difícil, tá ligado? Na cidade interior tem umas casas maiores até. Mas em Tóquio, metro quadrado é muito caro, tá ligado? Então é tudo minúsculo mesmo. Lá é alugado onde tu mora? É, tudo alugado. Se a gente for colocar, vamos lá, em relação ao teu salário, o que tu paga de aluguel lá, um pedação é tipo 30%, 35%? É, vai, sei lá. É, mais ou menos assim, tá ligado? Ah, então é mais ou menos que paga aqui também. É, acho que é mais ou menos a mesma coisa que aqui, assim, na proporção. Só que lá é bem menor, tá ligado? Mas também é aquilo que eu sempre falo, além de ser pequeno, o espaço é bem aproveitado também, tá ligado? É um kitnetzinho, assim, de 20 metros quadrados, mas tranquilão, tá ligado? Dá pra ter tuas paradas lá. É, sim, sim. E o bom também é que assim, né, tipo, tem tudo. Nunca vi, pelo menos, nenhum apartamento lá que não tivesse ar-condicionado, água quente, exaustor, tá ligado? Então dá pra viver com conforto mesmo sendo pequeno, assim, tá ligado? Faz calor pra caralho? Faz calor pra caralho no verão. E faz frio pra caralho no inverno também. É bem marcadinha, assim, as estações? É, muito, muito, muito. Na primavera tudo cheio de flor, no outono tudo amarelo. Mas eu acho que o pior de tudo é o verão, porque os caras falam mesmo que o verão temperado é o pior de todos, tá ligado? Ainda mais porque o Japão é uma ilha, né? Então é muito, muito úmido, tá ligado? Então fica, tipo, 40 graus e você sai na rua, tipo, tá mó... Tá tudo molhado, assim. Parece que, tipo, acabou de fechar o chuveiro quente, assim, e tá tudo embaçado, tá ligado? Então, chega ao ponto, assim, eu saia, às vezes, pra tirar foto no verão, de noite, assim, e... Tirava a foto, a foto saia embaçada, porque a lente tava embaçada, tá ligado? Vai mexendo o celular, o celular tá tudo molhado, a tela... Caralho! Caralho, bizarro! É, mó ruim, mano. É ruim até de respirar, às vezes, tá ligado? Estão quente e úmido. Ah, não, cara. Mais um motivo. Ah, não. Odeio calor, irmão. É, não, o verão é o pior de todos, mano. Na minha opinião, tá ligado? E aquelas cerejeiras, tem pra caralho mesmo na primavera? Tem, tem pra caralho. Em Tóquio mesmo tem pra caralho? Tem, tem pra caralho. Todo lugar, se eu não me engano, eu já... Isso aí não tenho certeza absoluta, mas eu acho que eu já vi em algum lugar, alguém me falou que... Que os caras clonam, tá ligado? Os caras clonam a cerejeira pra plantar mesmo na cidade toda, assim. Então tem uns lugares que é tipo lotadaço, assim, os parques lotadaço, assim. Tudo rosa. É tudo meio branco, assim, né? É mesmo? É, dá uma roseada pro final, mas é mais branco, eu acho. Eu também achava que os bagulho era tudo rosinha, mas não é, não. É só um momento específico que os caras tiram foto e viralizam, que daí tá tudo rosa. É, tem algumas que são rosas também, mas pelo menos a que eu vejo mais quantidade é da branca, tá ligado? E agora que tu tá aqui, tá quase voltando, tá ansioso pra voltar? Ah, não, ficaria mais aqui, mano. Ficaria mais, é. Tô tranquilo, revendo o pessoal e tal. Que interessante. Deu pra fazer coisa pra caralho já, nesse tempo aí? Ah, fiz o que tinha que fazer, né, mano? Tipo, tudo que você tinha na lista tinha que você planejar, ou você não planejou nada, pra vir pra cá. Não, planejei mais eram os bagulhos de comer, tá ligado? Acho justo isso. É, mas é, pra passar nos bagulhos. Mas tem que voltar. Vagabão tá bom até pra um sem, sem bater punheta já, cara. É verdade, é. Então os caras tá tudo na guarda. Os caras com saco roxo já. Foda, moleque. Tem que prover pelo menos hoje. Hoje é live. Eu acho que dá pra considerar hoje. É, acho que dá pra aproveitar. Meia-noite aí, né? É, dá pra... Os caras tão vendo a minha cara, tá ligado? Não sei se eles usam isso aí. A favora o conto. É, não sei se afavora o conto, se ajuda, se piora. Que pira, caralho. Realmente, esse bagulho do punhetaço aí me pega, guys. Eu não consigo entender muito bem, não. O ser humano é muito maluco, cara. Não, mas é que pariu, cara. A gente já falou qualquer questão, cara. Eu já entendi também o que é, mas é que... Primeiro, segundo, terceiro tá tranquilo. Hã? Primeiro é tenso, segundo você fica... Terceiro você tá... E você já falou isso antes, inclusive, tá ligado? Eu ficava... Assim, esse choque que eu tô aqui, assim, na verdade, eu já tive ele antes, tá ligado? Eu já tive ele antes, tá ligado? Eu já tive ele antes. E aí... E o cara já falou essa porra, tá ligado? Não, o primeiro é estranho, pô. Todo mundo batendo o punheta do mesmo tempo. Caralho, todo mundo batendo... Aí o segundo... O segundo tá... É que você não pode pensar muito nos detalhes. É, é um bagulho meio espiritual, tá ligado? É um concept, assim. É. A gente falou, é um estado de mente. Exatamente, é. E sempre tem alguém com a piroca menor que a sua, tá ligado? É, exato. Nem se importa com isso. É, não tem que se importar muito, não. É, na verdade, a gente já passou dessa fase, já. De ligar pras aparências. É mais... Por dentro. Tá ligado? Tá ligado também. Os caras serraxando. Os papinhos estranhos mesmo, caralho. As minas devem ficar, assim, meio fora do lugar, né? As minas que assistem o Baca. Não, a gente faz o ciriricaço também. É? É, não é com tanta frequência, né? É, porque é proporcionalmente. É. Por isso que tem que as minas ir lá assistir, pra poder ter uns oficial mesmo, virar regra, sabe? Sim, sim. Hoje é raro. E elas também merecem. Ah, tinha que acontecer ao mesmo tempo, eu acho. Porque aí é meio que... É como se fosse um monte de gente praticando sexo. Assim, à distância. É, mas é que a gente não curte muito essa coisa do sexo. É, essa aí atrapalha. Ah. É, a gente curte mesmo. É porque tem que lidar com outra pessoa. É, exatamente. Exatamente, é. A tua mina é assim que nem tu também, cara? Não guarda os outros? É, pior que é, né? Que bom, cara. Né? Um não enche o saco do outro, pra ir na festa, por exemplo, né? É, não, não. É bom, que bom, né? Que bom, ótimo. Tem que ter, né? Tem que ser, eu acho que... Porque se for ao contrário lá, não vive direito, né? Vai ficar agoniado, igual tu ficaria se... Cara, eu acho que... Mas eu não perdi a vontade de ir lá, não. É. Mas aí é pra visitar, e é isso aí, mano. Qual que é a melhor época lá, assim, mais confortável do ponto de vista de temperatura, de tempo mesmo, a melhor época é o quê? Primavera, outono? É, primavera e outono. Só que a primavera geralmente é muito lotada, porque vai todo mundo ver a cerejeira, tá ligado? É. Agora mesmo, né? Agora tá lá, na primavera tem a Golden Week, que é uma semana, tipo, que é toda feriado, assim, né? É tipo um carnavalzão, assim. Tá sendo agora, acho, essa semana, ou foi semana passada, não sei. Pô, então você fodeu, tirou férias na época que tem uma semana de feriado? É, não, é, não, mas daí eu emendei, tá ligado? Peguei as férias junto com a... Ah, maladramento. Mas o... Mas daí, tipo, tá todo mundo falando que lá tá, tipo, tudo extremamente lotado agora, tá? Porque tem o feriadão e ainda a cerejeira, né? Os caralho. Então, assim, as melhores épocas pra ir, assim, de turismo seria, eu acho, né? A primavera ou outono, né? Só que aí, como a primavera é muito lotada, eu não sei se o outono seria melhor. O frio é, assim, o que que é frio? Qual foi o pior frio que tu já pegou lá? Ah, achei pior, assim, acho que chegou a menos 9, menos 9 graus. E aí é absolutamente desconfortável de ficar na rua. É, de ficar na rua. As casas são aquecidas, né? Sim, sim, a gente de casa você nem sente, é. Só fica com os olhos tudo seco, né? Do aquecedor, mas, tipo, na rua também, assim, não é impossível de ficar, tá ligado? Você agasar pra caralho e dá pra ficar, mas já chega a incomodar já, né? Mas Tóquio não é o lugar mais frio também do Japão, né? Na verdade, Tóquio só neva, assim, um dia por ano, acho. É bem pouco que neva lá. Você já fez algum live em dia que tava um frio do caralho de pique em menos 9? Acho que menos 9 não chegou a fazer live, não. Mas já fiz, assim, negativo já, menos 2, menos 3. Já cheguei a fazer, já. Nunca deu nada na câmera? Não, não. Nunca chegou a dar nada, não. Porque eu lembro, pelo menos, não. Já tive problema com overheat já no verão, tá ligado? É mesmo? É. Caralho. É, daí eu comprei também uma mochila toda furadinha, tá ligado? Pra ventilar mais lá dentro. Porque no verão o bagulho também fica mal úmido também, tá ligado? Aí começou a dar um monte de glitch no bagulho. Fui, gente. Quente pra caralho, em resumo. Mas incomoda mais? O calor incomoda pra caralho mesmo, assim? É, pra mim incomoda mais o calor, mano. É porque na rua é foda, né? Tipo, o frio você ainda consegue se agasalhar bem. É, exatamente. E o que que faz? O calor anda pelado? É, não tem jeito, né? E mesmo pelado, deve ser quente pra caralho. É, ainda deve ser mó zoada. O negócio é ficar dentro de uma piscina. É. Ficado no ar, onde? Não tem muito como fugir. Você tem que ficar dentro de casa. Dentro de ambientes, pelo menos, né? É, não, né? No verão você não vê a hora de entrar dentro de um lugar, tá ligado? Pra pegar o arzinho. Aqui é meio assim, então. É, aqui também é assim. Mas lá também é zoadão também. Porque geralmente tem gente que acha, né? Tem um monte de gente que reclama. Nossa, o Brasil é quente pra caralho. Vou pro, sei lá, pro Japão. Que é frio, tá ligado? Daí chega lá, o verão é pior que aqui até. Não dá pra ir com esse plano aí, porque... Assim, não é tropical, né? Tipo, é totalmente... Mas isso é bom, não é? Tipo, ser marcadinho ou isso é ruim? Ah, dá pra ir. Em comparação com você estar aqui? Pra você, pra você. Então, é. Depois de um tempo, enche o saco também, tá ligado? Tipo, o bagulho de ser tão calor... Porque aí, como a primavera e o outono são as melhores estações, você tem a impressão que elas passam mó rápido, tá ligado? Aí, parece que você tá sempre num calor do caralho, depois num frio do caralho, assim. Passa mó rápido, boa coisa. Aí, chegou um ponto que eu até tava sentindo falta desse clima, não é isso? Cara, é verdade isso que você tá falando. É verdade mesmo. Porque, por exemplo, aqui... Eu presto pouca atenção qual situação que a gente tá. É, exatamente. O que dá pra sentir de verdade aqui é o verão, porque no verão chove pra caralho e faz calor pra caralho. Mas no resto, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Tem dia que é quente, tem dia que é frio, mas não é um bagulho que, assim, a gente fica fudido ou marcando legal, porque não tem essa porra aqui. A sensação que eu tenho, na verdade, é que cada vez tá ficando menos marcado. Então, faz sentido você tá falando aí o lance. Pô, tem um que é frio pra caralho, o outro é calor pra caralho. Esses outros aqui, a gente tenta... É onde a gente tá na moral e é, tipo... É intercalado. Um bom merda, um bom merda, um bom merda, um bom merda. Aí, acaba que os bons, você sente, assim, que passa mó rápido. Aí, eu cheguei aqui e já achei mó de boa, assim. Porque lá já tava começando a esquentar, né? Já tá chegando o verão lá, né? Aí, aqui já tava mais de boa. Aí, eu já sinto um pouco de falta, assim, desse clima mais homogêneo, assim, tá ligado? Pô, tu falou que eu não gosto de falar com os outros. Como é que tu vem parar num podcast, cara? É, também não sei, não, mano. Esses bugs aí, todo mundo que me conhece, assim, me fala. Olha que porra é essa, tá ligado? O que que tua mãe achou quando tu foi embora pro Japão? Ah, mesma coisa também, né? Sempre fica preocupado e tal, né? Acha que não vai ver nunca mais, né? Os caras, assim, mas... Aí, te liga todo dia. Ou parou com essa... Agora já parou, né? Três anos já. É, não, é. Mas sempre lá, mandando mensagenzinha e tal, né? Pra acalmar ela e tal. Mas, assim, né? Como também nunca foi nada fácil aqui, né? De emprego, os caralhos. Também ela incentivou sempre, né? Pra ir atrás dos bugs melhor, tá ligado? É, mas eu, por exemplo, eu moro, eu sou do Rio. Quando eu saí do Rio pra Curitiba, já ficou aquela porra, não sei o que. Mas, assim, agora eu tô em São Paulo, minha mãe tava, ela foi embora hoje, inclusive. Saí do Rio e vim pra São Paulo é de carro seis horas, né? Agora, pro Japão, é de avião vinte e quatro horas, vinte e três horas, né? É, foi dois dias, né? Trinta horas de avião. Trinta horas de avião. Aí é outra história também, mais difícil. Ela já foi lá te visitar? Não, não. Ainda não. Ah, mó rolê, mano. Longe pra caralho. Agora tu vai num voo diretão? Não, não tem voo direto. Não existe? Não. É por isso que é foda, tá ligado? Porque, tipo, tem que parar não sei aonde e aí fica, tipo, ainda a escala é, tipo, de dez horas, tá ligado? Aí você perde tempo pra caralho. É, então é trinta horas só de voo mesmo? É só de voo, é só de voo. Caralho, moleque. É, assim, depende também da rota, né? Tem de onde que faz a escala e tal, né? Que doideira. É cansativo sair pro Japão. É cansativo demais. Não chega lá com os pés tudo inchados, tá ligado? Vai lá pra fazer uma massagem depois. É, não tem jeito. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então, fica esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É, irmão, merré, custa sete. Menos de oito reais, irmão. É, irmão, merré, custa sete. É, irmão, merré, custa sete.